Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olívar No vídeo de hoje eu vou mostrar para você meus limoeiros, eu tenho dois pés de limão bacana, carregados E eu quero mostrar para você, porque um inscrito do nosso canal, o João Batista, viu uma imagem que eu fiz na abertura de um vídeo Dos 16 mil inscritos e ele perguntou se isso aqui era um pé de maçã e eu respondi para ele lá nos comentários do vídeo Não, que era um pé de limão, por isso vou te mostrar meus dois pés de limão, solta a vinheta e vamos ao vídeo Esse pé de limão que eu plantei há alguns anos é aqui na casa onde eu moro, que a gente chama casa pastoral Olha o jeito que amanhece no chão, esse aqui eu não sei nessa região, a gente chama por aqui de limão galego Eu não sei se é porque quando ele fica velho, ele fica assim meio agalegado E cai A carga é tão grande, é tão grande, tão grande que a gente não dá conta Olha que imagem linda, viu? Não dá conta, tem aquele limão todo tamando Limão assim, limão assim, todo jeito que você quiser você encontra Olha a carga nova aqui, olha que coisa espetacular É muito limão, é limão de verdade, olha Todo canto que você vai tem limão, lindos limão, viu? Ó, limão novinho e flor Ele nunca para de colocar limão, o ano inteiro esse limoeiro dá limão Mas é o ano inteiro mesmo E um detalhe O sabor do suco desse limão é muito legal Eu vou tirar um aqui para dar um exemplo Ó, esse limão aqui Deixa eu cortar ele bem aqui para você ver Tem até uma imagem, eu corto num limão desse aqui para temperar uma traíra Deixa eu tentar cortar bem aqui que eu estou gravando E corta, ao mesmo tempo Olha a cor desse limão Olha Olha que lindo, viu? A quantidade de água desse limão é incrível Ó, ó O suco Ó que especial, ó Ó, ó Ó, beleza Limão galego Que a gente chama aqui Agora eu vou lá no recanto Porque eu vou te mostrar o outro pé de limão que eu tenho lá no recanto Né, o limão verdadeiro O limão normal Né, que a gente tem por aqui Eu vou te mostrar ele lá, viu? Bora, lá no recanto Que esse aqui Ó, gente boa Meu outro limoeiro aqui no recanto Esse aqui é o que eu chamo aqui de limão verdadeiro Olha o carrego desse limoeiro, ó Olha que lindo Ele fica caindo os limões E eu pego os que estão no chão normalmente Olha que coisa espetacular, viu? Muito limão mesmo Limão aqui que não dá conta Entendeu? Muito limão E limão bom, viu? Limão lindo Ó Muito limão Ó A carga desse limão Olha que lindo Bacana demais Aí tem A turma aí que afirma Que o limão tem muitos benefícios, né? Há quem diga que O limão Ele ajuda na digestão Ajuda a prevenir derrames Ajuda na absorção de ferro no organismo Ajuda a aumentar a imunidade Ajuda a diminuir riscos e doenças cardiovasculares Diz que o limão também Ajuda a diminuir sintomas e doenças respiratórias Enfim, diz que o limão é muito legal E eu acho que é verdade De fora a tradição cultural, né? Que um dos remédios mais utilizados, né? Pela medicina popular, né? As nossas tradições Mais bisavós, avós Os pais Os mais idosos Dizem que de fato O limão traz muito E eu acredito que é comprovado Cientificamente, né? Que o limão traz muitos benefícios Mas agora Eu vou te mostrar uma combinação Que tem gente que diz que é perfeita Entendeu? Vou te mostrar ali Uma combinação bacana Ó, gente boa A combinação perfeita é essa aqui, ó Limão com mel Mel com limão Há quem diga que essa combinação De fato Possui benefícios Para o organismo Do ser humano Dizem que o limão com mel É uma rica fonte De vitamina B e C Então essa combinação Diz que Possui grandes benefícios Para o sistema imunológico Do ser humano Diz que possui efeitos Antioxidantes Aquela coisa toda lá Que os naturalistas E não somente os naturalistas, né? Mas especialistas Afirmam que De fato Traz Benefícios Mesmo Há quem diga que Tomar limão com mel Diariamente Faz muito bem Diz que dessa forma É garantida A vitamina C Presente nas frutas cítricas E também O consumo do chá Com essa combinação Limão com mel Pode Ser tomado De duas a três vezes por dia E faz muito bem O organismo Agora tem um negócio Que me deixa Intrigado, viu? A gente sabe Que limão com mel Traz benefícios A gente tem Consciência disso A gente tem O limão com mel Agora uma pergunta Se faz necessária Por que que a gente Não toma diariamente Um pouquinho de limão Com mel? Por que que a gente Não faz isso? A gente sabe dos benefícios A gente acredita Nos benefícios A gente tem os produtos Todos naturais Mas a gente Não tem o hábito De fazer isso diariamente Há quem diga Que pode tomar Duas a três vezes por dia Um chazinho Uma coisa De limão com mel Mas a gente não faz O ser humano É complicado A gente deixa Para tomar limão Com mel Contar com uma catarreira Em vez de tomar Para prevenir Não é não? Viu? É desse jeito E eu vou levar Esta combinação aqui Para um amigão meu O Ivone Ele não teve coragem De tirar A abelha Para a gente pegar Aqui o favinho de mel Aqui tem mel Viu? Deixa eu lhe mostrar Como tem mel Que coisa linda Viu? Maravilha Ele não teve coragem De tirar a abelha Foi só eu O Tico E o Noel Porque ele Deu para trás O Ivone Mas assim mesmo Eu vou levar Esse mel E esse limão Para ele Ele ama limão Na casa dele Não falta limão Tô bem aqui Chupando um favinho De mel Show de bolota Viu? Gente boa Muito obrigado Por estar aqui No Recanto Olivar Muito obrigado Porque você Tem dedicado Um tempozinho Para Assistir os nossos Conteúdos Diariamente Muito obrigado Você que deixa Um comentário No vídeo Muito obrigado Você que compartilha Os nossos conteúdos Eu sou Muito satisfeito Muito satisfeito De verdade Eu agradeço a Deus Agradeço a você Por estar aqui No nosso Recanto Olivar Eu espero Que de alguma maneira Esse conteúdo Tenha ajudado você Gente É importante plantar Eu plantei Esses dois pés De limão Há alguns anos E eu estou colhendo Agora Os frutos Demora Um tempo Demora Mas você Ou alguém colhe Então é importante Plantar Show de bolota Um fortíssimo abraço E até Nosso próximo Conteúdo Se Deus Nos permitir Tchau 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 Obrigado.